E aí galera, tudo beleza com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar falando um pouco sobre a importância de você ter dois tipos de materiais para você usar nos seus aquários Vamos supor, você ter duas buchas, duas redinhas Porque as redinhas, elas transmitem muita doença Vamos supor, você pega um peixe doente com essa Acaba que quando você for pegar um peixe saudável Acaba que passando, contaminando essa água do outro peixe Através da redinha Então assim, é muito importante você ter duas redinhas em casa Duas buchas Por que? Ou ter só uma para cada aquário Essa aqui eu tenho só para o tanque dos alevinos O tanque meu de crescimento Então eu só pego os peixes de lá, só com essa rede Então assim, não tem outra forma de contaminar os peixes Assim, vindo de fora de outros peixes, entendeu? Essa aqui eu só para pegar os aquários das fêmeas Então assim, isso é muito importante Já aconteceu muito, antes eu não sabia dessa importância Porque eu pegava, vamos supor, a mesma A mesma redinha que eu pegava um peixe morto Eu ia lá, passava algumas horas Esqueci e pegava outro, um peixe saudável Aí acaba que ia Os peixes ficando Eu vi que estava ficando tudo doente Mas tem uma coisa errada aí A água está tratada, está tudo certo Mas o problema era a redinha Porque ela estava contaminando Contaminando a água dos meus outros peixes Com peixe que já tinha morrido Então assim, principalmente agora que está Aqui em Franca está muito frio Então eu estou perdendo alguns peixes Pelo fato do frio aí, o íctio Mas eu já estou, já está dando certo aqui já O íctio é uma doença que passa através da redinha também Ela também surge do nada no aquário Mas também ela Você pegar um peixe doente com a redinha E pôr no aquário saudável Com certeza vai proliferar essa doença lá no seu aquário Então isso é uma dica muito importante aí Para o aquário de vocês E é isso pessoal Eu espero que Posso estar passando essa informação para vocês Que vocês possam utilizar aí Eu também vou fazer um vídeo sobre Os tipos de medicamentos Que são utilizados aí na Principalmente os que eu uso aqui Para o tratamento das doenças dos meus peixes Porque é melhor a gente prevenir do que curar a doença É muito complicado curar a doença Então assim, eu vou fazer esse vídeo semana que vem Hoje eu só passei aqui Só para passar essa dica para vocês Tá, da redinha Ter duas buchas Para lavar Vamos supor Para lavar Eu sempre Eu sempre é uma palavra Os aquário que é o peixe doente Sempre a redinha que eu uso Para o peixe está doente Essa aqui eu uso para os peixes saudáveis Essa aqui eu uso só para Para lavar os que estão saudáveis Então sim Essa aqui eu uso para colher artêmia Essa aqui eu fiz duas Mesmo só para ter duas E essa aqui é só para o tanque Tanque dos alevino e para o tanque das fêmeas Então assim, isso é uma dica muito fundamental aí galera Principalmente para você que não quer que seus peixes fiquem doente Que você tem um peixe doente aí E você não tem como Não quer que passe doença para os outros Então aí fica essa dica aí para vocês Beleza? Um grande abraço aí a todos Curta o meu Dá um joinha aí Se você gostou do vídeo E vamos que vamos Até o próximo vídeo galera Um grande abraço Tchau, tchau